Você já ouviu falar de BTS? Blackpink? Essa é a quinta geração do estilo K-pop, grupos musicais pop sul-coreanos que fizeram a cabeça de crianças, adolescentes e de gente que já alcançou a maioridade nos últimos anos. A febre do K-pop já tomou até espaços públicos de Teresina com apresentações e troca de ideias entre os fãs dos grupos. No quarto de Andrei tem almofadas, pôsteres, CDs, caderno, agenda, até o bastão de luz usado no último show dos BTS no Brasil. Ele é fã do grupo e chega até a comercializar camisas, estojos, máscaras e outros acessórios com imagens dos artistas coreanos. Assim que começou as redes sociais eu vi alguns vídeos bem aleatórios, aí eu ficava, pô, o que é isso? Eram grupos de meninas dançando, depois tinha um grupo de meninos dançando também, aí eu fiquei me perguntando de onde isso veio. A sensação de ir para o show lá em São Paulo foi uma sensação muito louca, fã, eu nunca imaginei que eu ia sair daqui de Teresina e ia parar lá em São Paulo para ir a um show de K-pop. O K-pop surgiu no início da década de 90, mas foi em 2012 com Gang Style do Psy que o gênero musical coreano viralizou e invadiu o mundo. O ritmo impulsiona a economia da Coreia do Sul e rende mais de 4 bilhões e 700 milhões de dólares ao ano. Um dos grupos de maior sucesso é o BTS, que em maio fez dois shows no Brasil, com mais de 50 mil pessoas por noite. Sabrina é fã do grupo desde 2015. Ela guarda na carteira uma foto dos sete integrantes e eles também estão presentes no papel de parede e nas mais de 1.200 fotografias arquivadas no telefone. E não é só isso. Bastante roupa, tem um mural de foto no meu quarto, tem uma bandeira de quando eu fui para o show em 2017, tem almofada, álbum também, o CD oficial, tem também um monte de coisa feita por fã, foto e tal. Não basta apenas gostar do K-pop. Os fãs se divertem dançando que nem os artistas. Em Teresina são vários grupos covers. Esse aqui é o Shining Diamonds e os integrantes, claro, vão fazer uma apresentação para a gente. Os três integrantes são amigos. Fãs de grupos como Girls' Generation, Seventeen, Dreamcatcher e K. Questões como sociabilidade são tocadas, então eles estão o tempo todo entrando em contato com outras pessoas que gostam do mesmo estilo. Eles acabam meio que tendo uma fuga de todos os problemas que eles passam em casa, no colégio, então eles vão para o evento para se divertir. Pela forma como a estudante Gabriela dança, é possível perceber que o K-pop é mais que uma paixão. A gente está fazendo o que a gente gosta, né? Todo mundo que entra no K-pop se encanta pela dança, se encanta pela música. E apesar de às vezes você falar assim, olha, toma cuidado, você está fazendo isso aqui errado. Tudo é crítica construtiva, né? Para a gente poder melhorar e dar o nosso melhor nas apresentações. E a mãe da jovem também virou fã do estilo musical coreano. Eu acompanho a Maria Gabriela desde 2012, né? Que ela gosta. Eu, sinceramente, eu sou muito tranquila, porque eu nunca vi nos eventos confusões, não tem bebidas, não tem cigarro, né? Então, assim, é um evento que tem muitas pessoas jovens, crianças e se divertem bastante. O K-pop parece que realmente chegou para ficar. No coração, na mente e nos passos de milhões de brasileiros. Oh, my God.